Apoie o canal Silas Mega se inscrevendo, ficamos agradecidos, vamos direto à notícia. A jogadora de vôlei, Núbia Rebelo, do time feminino de Cravinhos, morreu na madrugada do último domingo dia 14 de novembro de 2021, após bater o carro que dirigia em um cavalo, na rodovia Anhanguera, próximo ao Distrito Industrial de Cravinhos, município do estado de São Paulo. Ela tinha 23 anos e chegou a ser socorrida no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, HCRP, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A jovem era formada em odontologia e morava em Cravinhos. O time que Núbia jogava publicou em seu Instagram um texto lamentando a morte da atleta, seu amor para nos fazer feliz será para sempre guardado em nossos corações. A Secretaria Municipal de Esportes de Cravinhos também utilizou as redes sociais para lamentar a morte de Núbia. Deixe seu like em sentimento a essa vida que se vai. Apoie o canal Silas Mega se inscrevendo, ative o sino das notificações, obrigado.